Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse, Ouçam-me todos e entendam isto. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Pelo contrário, o que sai do homem é que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação da parábola. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhes Jesus. Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos. E continuou, o que sai do homem é que o torna impuro. Marcos capítulo 7, versos de 14 a 20. Marcos capítulo 8, versos de 15 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 a 20. Tchau, tchau.